Nesse vídeo você vai aprender a tocar a música Desenvolvendo Amor. Vou te passar de forma muito simplificada, super fácil e super simples pra você tocar aí na sua igreja, no culto de jovens, com seus amigos. Então já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, tira o meu mão da capa e bora tocar! Essa música é muito divertida de tocar e eu vou simplificar o máximo aqui pra que você consiga tocar ainda hoje, beleza? Então já pega seu violão aí e vem comigo. Os acordes da primeira parte vão ser um Sol, um Ré maior e um Lá menor com sétima, certo? Aí depois a gente vai fazer um Mi menor, a gente vai descer o dedo 3 aqui pra terceira corda e fazer um Si menor com sétima, décima primeira, tá? Tô tirando todas as pestanas pra ficar mais fácil pra você conseguir tocar. Depois do Si menor com sétima, um Lá menor com sétima, certo? A batida do início da música vai ser só uma pra baixo assim, ó. Uma pra baixo no Sol, uma pra baixo no Ré e uma pra baixo no Lá menor com sétima. Vai ficar dessa forma, ó. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Aí quando vai entrar a parte, então, Deus... A gente vai começar já a tocar a batida da música, que é um Rézinho, tá? Então a gente vai fazer no Mi menor. A seguinte batida, pra baixo... Pra cima... E abafa, assim, ó. Certo? Você pode abafar assim, ó. Com essa parte da mão aqui, tá vendo? Tipo, dá essa batidinha aqui, ó. Tá vendo? Pra baixo... Pra cima... Três movimentos. Um, dois, três. Se você quiser, você pode abafar e paletar ao mesmo tempo, assim, ó. Tá? Aí a gente vai fazer no Mi menor. No Si menor com sétima. No Mi menor vamos fazer duas vezes. Então vai ser uma... Duas... Aí muda pro Si menor. Uma... Duas... Lá menor com sétima. Uma... Duas... Certo? Então essa parte vai ficar assim, ó. Não, Deus... Faz essa semente brotar. Deus... Faz a água e se germinar. Aí depois dessa parte, a gente vai entrar de novo na... Tua palavra é uma semente... Mas se você quiser fazer um detalhezinho, aquele assim, ó. Você pode fazer. O que que eu tô fazendo aqui, ó. Tô fazendo as oitavas. Do Ré... Do Ré sustenido... E do Mi, tá? Então você vai colocar o dedo 1. Quinta corda. Quinta casa. Dedo 4. Sétima. Casa na terceira corda. Tá vendo? É só pular uma cordinha de uma... É... Pular uma corda de um dedo pro outro. Tá vendo? A gente vai usar só a quinta corda. E a terceira corda. A gente toca... Pra baixo. Sendo que as outras vão ficar todas abafadas. Certo? Se você tiver com dificuldade de abafar as cordas, assista esse vídeo que eu deixei no card aqui, ó. Que aí... Lá eu explico como fazer esses abafados. Tá? Mas deixa pro final da aula. Isso aqui é só um detalhe. Tá? A gente vai tocar... Aqui primeiro no Ré. Depois no Ré sustenido. E depois no Mi. Tá? Então vai ficar... Pode fazer tudo pra baixo. Um, dois, três... E aí a gente vai voltar, então... Pra primeira parte da música. Tua palavra é uma semente... E aí nessa parte a gente vai ficar repetindo os mesmos acordes. Mi menor, si menor e lá menor com sétimo. E a mesma batida. Vai ficar assim, ó. Tua palavra é uma semente... Meu coração é uma terra boa... Então Deus, faz essa semente brotar... Deus, faz ela crescer e germinar... O teu espírito convenci... Vou evitar o meu comportamento... Deixar o velho homem pra trás... E aquelas coisas de criança... Eu vou crescendo... Aí quando chega no refrão... A gente pode optar por fazer a mesma batida, né? Vou crescendo, absorvendo... Ou a gente pode mudar um pouco a batida. A gente vai fazer assim, ó. A gente pode fazer a batida assim, ó. Duas pra baixo... Uma pra cima... Uma pra baixo... Uma pra cima... E duas pra baixo. Assim, ó. Aí a gente vai dividir essa batida... Entre o Mi menor... E o Si menor, tá? No Mi menor a gente vai fazer... Uma... Duas pra baixo... E uma pra cima. No Si menor a gente vai fazer... Pra baixo... Pra cima... Pra baixo... Pra baixo, tá? Vai ficar assim, ó. Vamos um pouquinho mais rápido. E aí no Lá menor com o sétimo, a gente vai fazer a batida completa. Ou você pode fazer a batida normal. Vou crescendo, absorvendo... Beleza? Das duas formas vai ficar muito legal. Depois a gente vai chegar naquela parte... Sim, eu serei como a árvore frondosa... Essa parte a gente vai fazer um Si menor... E depois um Lá menor com o sétimo, certo? Então... A primeira parte vai ficar assim, ó... Sim, eu serei como a árvore frondosa... E dos meus galhos sairão as frutas mais saborosas... Pois estarei plantado... Quando chega nessa parte, pois estarei plantado... A gente vai fazer um Dó com a nona... Junto aos ribeiros... Depois um Ré... Das águas da fita... Certo? Então, vou fazer completo pra vocês verem, ó... Sim, eu serei como a árvore frondosa... E dos meus galhos sairão as frutas mais saborosas... Pois estarei plantado... Junto aos ribeiros das águas da fita... E depois a gente vai segurar no Mi menor... Que é a parte do... Que é a parte do Hip Hop, né? Aí vai ficar... E nada me impedirá de ver o melhor tal... Essa parte eu não vou saber cantar, turma... Mas é só você segurar no Mi menor... Tá bom? E a música segue com essa mesma sequência... E essa mesma batida... Eu espero que você tenha aprendido... Caso tenha alguma dúvida... Deixe aqui nos comentários... Que eu vou estar te respondendo... Quer aprender a fazer dedilhados que emocionam? Clique no link que eu deixei na descrição... Lá eu te explico como... Aproveita que vai voltar no colo... E já aprenda essa música aqui também...